O Supremo Tribunal Federal decidiu que o salário maternidade pode ser estendido para mães em caso de internação ou complicações médicas, com ela ou com o recém-nascido. A mudança foi regulamentada em portaria do Ministério da Economia. A alteração ocorreu por uma decisão cautelar, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a prorrogação do benefício em situações excepcionais. Com a alteração, o benefício pode ser prorrogado para além dos 120 dias regulares caso a mãe ou o recém-nascido tenham complicações médicas decorrentes, por exemplo, da Covid-19, como explica a vice-presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Santa Catarina. A mãe que estava afastada por razões de Covid em relação ao parto não conseguiu ficar com seu filho? Essa pessoa vai ter mais de 120 dias. Então, os 120 dias eles vão ser suspensos para que realmente use para a fidelidade de ficar com o filho em casa e nesse período ela ganha uma extensão desse benefício. Então, por exemplo, se a mãe ficar 30 dias na UTI, ela vai ter 150 dias, não vai ter só 120 dias. O benefício maternidade também prevê pagamento em caso de falecimento do segurado. Se, por exemplo, vier a acontecer uma fatalidade da mãe falecer, o pai pode requerer o salário maternidade, inclusive, além da pensão por morte. Então, são duas coisas diferentes, porque a pensão por morte, ela deriva do direito da pessoa receber por aquela que faleceu. E o salário maternidade vai levar em consideração a qualidade do segurado daquela pessoa que está requerendo. Então, ele tem que ter contribuição. Para solicitar a prorrogação, a mãe não precisa comparecer presencialmente ao INSS. Pode fazer a solicitação pelo telefone 135 ou pelo site do INSS. Só depois será exigido o envio de documentos para comprovação. O salário maternidade é um auxílio pago a mães que tendem a se afastar do trabalho em função do parto, adoção e aborto nos casos previstos em lei. O pagamento começa no dia do parto ou até 28 dias antes. Essa decisão do Supremo é muito importante. Ela tem como objetivo resguardar a convivência entre mãe e filho e preservar o contato no ambiente residencial, de forma a impedir que o tempo de licença seja reduzido em virtude dessa internação hospitalar. A ideia é que seja segurado esse prazo de 120 dias de efetiva convivência entre mãe e filho.